No Vale do Jequitinhonha, desculpa, mandados de busca e apreensão e prisão foram cumpridos em desfavor de pessoas suspeitas de integrarem uma organização criminosa relacionada ao tráfico de drogas. Trata-se da operação Telegrama desencadeada pela Polícia Civil na cidade de Almenara. Tem uma reportagem aqui, vamos ver, pode balançar. O dia começava a clarear quando os policiais cumpriram os mandados judiciais na cidade de Almenara, no Vale do Jequitinhonha. Foram cinco, nos bairros Pedro Gomes, Monte das Olipeiras, São Francis, Parque São João e na região central. Dois foram de prisão. O foco da operação Telegrama foi desarticular uma suposta rede de compra e vendas de vários tipos de drogas. Alguns entorpecentes teriam chegado à cidade pelos correios, mas os funcionários denunciaram o caso à polícia. Dois homens, um de 34 e outro de 31 anos, foram presos. Essa operação é um desdobramento da Operação Copa Segura, de novembro de 2022, que resultou na apreensão de uma centena de comprimidos de êxtase e a prisão de um homem de 35 anos. Ainda de acordo com as investigações, este homem, detido na época, estaria armazenando e recebendo os entorpecentes para esses dois suspeitos presos nessa operação Telegrama. Na residência de um dos investigados, a polícia apreendeu ainda uma arma de fogo sem registro. As apurações relacionadas ao fato iniciaram em 24 de novembro de 2022, quando a Polícia Civil, através dessa unidade, desencadeou a Operação Copa Segura, resultando na prisão de um homem de 35 anos e na apreensão de quase 100 comprimidos de êxtase que teriam chegado ao município por meio dos correios. A informação foi compartilhada em colaboração com a Subgerência de Segurança Cooperativa dos Correios. Com o desdobramento das investigações, a Polícia Civil identificou uma rede de compra e venda de drogas de diferentes tipos com indivíduos que associavam ao esquema criminoso. Assim, a Polícia Civil representou pelas medidas cautelares à Justiça, deferidas para execução. Durante o cumprimento do mandato de busca e apreensão, em um dos endereços, a equipe encontrou uma arma de fogo ilegal e o proprietário dela foi preso em flagrante. Os suspeitos, de 31 e 34 anos, foram encaminhados ao sistema prisional e estão à disposição da Justiça. Ainda foram empenhados na Operação 22 policiais, com apoio das Delegacias de Polícia Civil de Jacinto e de Jequitinhon. Está aí o recado do Delegado.